A denúncia anônima de que na casa da mulher funcionava um ponto de comercialização de droga chegou através do telefone 90 da PM e conseguiram prender em flagrante a proprietária com papeletes de cocaína, 47 pedras de draco, batulha e 12 mil reais em dinheiro. Cai a noite e a saudade vem, quarta-feira eu vou te visitar pra saber se aí tá tudo bem, te abraçar minha bela Sei que eu errei e você errou também, quem sou eu amor pra te julgar Quantas vezes vacilei também, você foi minha guerreira Sei que o mundo dá voltas, um dia você volta, cadeia não é lugar pra dar, eu vou te esperar Sei que o mundo dá voltas, isso me dá revolta, cadeia não é lugar pra dar, eu vou Cê vai cantar lá fora, o grito da vitória Porque chegou sua hora, Jesus vai te ajudar Cê vai cantar lá fora, o grito da vitória Porque chegou sua hora, Jesus vai ajudar Sei que o mundo dá voltas, um dia você volta, cadeia não é lugar pra dar, eu vou te esperar Sei que o mundo dá voltas, isso me dá revolta, cadeia não é lugar pra dar, amor Sei que o mundo dá voltas, um dia você volta, cadeia não é lugar pra dar, eu vou te esperar Sei que o mundo dá voltas, isso me dá revolta, cadeia não é lugar pra dar, amor Sei que o mundo dá voltas, um dia você volta, cadeia não é lugar pra dar, eu vou te esperar Sei que o mundo dá voltas, um dia você volta, cadeia não é lugar pra dar, eu vou te esperar Obrigado.